Música Neste ano de 2022, eu quero enviar um abraço carinhoso a todas e todos os porto-alegrenses por essa comemoração 250 anos de história da cidade. A cidade não é concreto, a cidade não é ruas, a cidade não são casas. A cidade são pessoas de carne e osso que fazem pulsar as emoções, as relações sociais, culturais e econômicas. Nosso mandato Jonas Reis está junto da cidade, construindo mais direitos. Nós vamos continuar lutando incansavelmente para melhorar principalmente saúde, educação, saneamento e habitação. A cidade precisa avançar, por isso 250 anos precisam ser, deixar o passado de destruição para trás e tentar produzir o novo. O novo não é fácil, porque nós temos ainda a direita travancando o caminho da cidade. Mas, com esperança, junto ao povo de Porto Alegre, trabalhador, principalmente das periferias, nós vamos construir uma cidade mais promissora. Viva Porto Alegre, viva os 250 anos da nossa gloriosa cidade. Obrigado.